Música Oi! Opa! Eita! Olha aqui de novo! Eu vou dançar? Não? Ai que chique! Opa! Olha, olha o barulho. Dança gatinho, dança! 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 Música E vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo A inveja matando e meu sucesso crescendo Vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo A inveja matando e meu sucesso crescendo Eita, moído da gota! Isso é aquele de Brasil ao vivo! Olha o sucesso novo aí! Entra gente lá em casa, o Zoiwood fica brechando Se me vê com amizade, já disse tô namorando Quando eu aumento o som, ele fica reclamando Entra no meu churrasco, bebe, come, sai falando E vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo Eita, chega a Janaína! Boa noite! Boa noite, São Paulo! Rapaz, eu tô forte, né? Comi miojo hoje de manhã, hoje tá? Rapaz! Nossa Senhora, que coisa! Vamos embora, vamos continuar! Boa noite! Boa noite, São Paulo! Boa noite, Brasil! É, muito obrigado a todos vocês! Toda quinta-feira que estão aí acompanhando aí o programa Humor Valente Show, vai lá, ó! tvsnec.com.br Das 18h às 19h, vocês ficam vendo aqui essa cara, né? Das 18h às 19h, programa Humor Valente Show, ó, cara! Tô forte, né? Ah! Boa noite! Boa noite à nossa amiga Andréa, boa noite à nossa amiga Janaína E ao nosso amigo Rodolfo, que tá lá em cima espiando A nossa amiga Lúcia e Silvio Devulgações, que tá ali só, né? Tá teclando ali, né? E os nossos amigos aí convidados hoje Nosso amigo Samuel Versilo É, agora eu decorei-se ou não, ó Dois meses também, ó Não erro de jeito nenhum, sabe? Eu posso errar uma vez ou duas Mas direto ao Samuel Velho, Cida, daqui a pouquinho E também Toninho Martinho aqui esquentando o palco do programa Humor Valente Show Isso mesmo? Falei certinho? Falei? Ó, rapaz, que legal! É, boa noite aí pra minha esposa Cida Que vai acompanhar o programa hoje, né? Das 18h às 19h Cida, os nossos meninos aí O Ricardo e o Afonso E um boa noite aí pra todos vocês Lá na cidade de Manaíra, na Paraíba, né? E a galera aí da zona rural Lá chama-se sítio, né? Lá onde mora a mamãe do Valente Souza A sua benção, Dona Júlia Um cheiro no seu coração Vamos começar o programa com ele? Esse que cantou aí é o nosso amigo O K de Brasil Lá na cidade de Serra Talhada, Pernambuco, né? Apimentando aqui o palco do programa Humor Valente Show Vai moendo, inveja amado E um monte de coisa aí Pensa no caba doido Caba arrochado Vem pra cá Samuel Versilo Rapaz, agora acertei de novo Boa tarde, amigão Beleza, cara? Samuel, tudo bem? É uma grande honra estar aqui de novo Graças a Deus, né, meu? Você tá super bem, né? Fazendo um tremendo sucesso O teu programa aí, entendeu? E sempre com aquele chapéuzinho clássico Faz sucesso esse chapéuzinho seu aí, meu Hoje eu tô chique, né? Investimento, cara, hein? Não vou nem falar Investimento ali Hoje o investimento foi A última vez Danja, muito obrigado pela sua participação É a segunda vez que você participa do programa Humor Valente Show Eu acho que é a terceira vez que eu vi esse programa Terceira vez, né? A última vez que você esteve aqui Ficou no ar aí pra fazer aquele Como é que chama aquela... É, um tipo É, ao vivo e à cor aquele negócio lá, né? É Bom, vamos cantar? Vamos começar, né? Vamos cantar? Aí daqui a pouco eu volto A gente vai fazer aquele desafio Com certeza, opa Tem aquela dancinha sua também hoje aqui, não tem não? É, a dancinha Aquela dança minha tá longe, viu? Tá fazendo sucesso Gente, essa dança minha tá indo longe, viu? Deixa cair, Janaína Samuel Velho Sino O meu coração está sofrendo tanto por esse amor proibido Eu fui justamente me apaixonar pela namorada do meu irmão E agora eu não sei o que fazer Será que meu destino é sofrer? Oh meu Deus, me ajuda, por favor A namorada do meu irmão foi justamente por quem me apaixonei A namorada do meu irmão foi justamente por quem me apaixonei As horas se passam, eu fico aqui pensando É claro, eu fui tão culpado quanto você Quando me lembro a noite em que te conheci Você estava tão linda junto com o meu irmão Naquele salão, uma simples apresentação E uma troca de olhar E eu senti o meu coração me traindo Era um amor proibido Surgindo em minha vida Eu sei que não é justo Mas por que? Você foi me procurar No dia seguinte Dizendo que me amava Dizendo que me adorava E queria ser a minha namorada Não sei se é amor ou é paixão Só sei que meu coração Dispara ao te ver Tão acelerado Eu não consigo me controlar Eu apego nos meus braços E começo a te beijar Como eu me sinto culpado Porque fizemos isto com o meu irmão Eu sei que vai ser muito difícil Mas por que não tentamos ser amigos? Olha menina O meu coração já não aguenta mais Tanta dor Oh meu Deus Será que meu destino é sofrer? Me ajude por favor Me ajuda por favor A namorada do meu irmão Foi justamente por quem me apaixonei A namorada do meu irmão Foi justamente por quem me apaixonei As horas se passam Eu fico aqui pensando É claro eu fui tão culpado Quanto você Quando eu me lembro Quando eu me lembro A noite em que te conheci Você estava tão linda Junto com o meu irmão Naquele salão Uma simples apresentação E uma troca de olhar Eu senti o meu coração me traindo Era um amor proibido Surgido em minha vida Oh meu Deus Será que meu destino é sofrer? Me ajuda por favor A namorada do meu irmão Foi justamente por quem me apaixonei A namorada do meu irmão Foi justamente por quem me apaixonei A namorada do meu irmão Foi justamente por quem me apaixonei A namorada do meu irmão Foi justamente por quem me apaixonei Opa! Mais uma, mais uma! Samuel! Quero esquecer que um dia eu te amei Mas você não me deu valor Chega de sofrer, chega de chorar Eu não aguento mais ficar Me torturando por alguém que não gosta de mim Eu estou cansado de ser o seu brinquedinho Não vou mais te procurar Pode ter certeza, darei a volta por cima Eu vou encontrar alguém que me dê valor E que goste de mim do jeito que eu sou Eu quero esquecer que um dia eu te amei E os seus lábios um dia eu beijei Pois nesta vida tudo passa Vai o sol e vem a lua E com certeza eu vou superar este amor Que eu sinto por você Meu amor Quero esquecer que um dia eu te amei Mas você não me deu valor Vou recomeçar uma nova vida Pois a seu lado eu nunca fui feliz O meu mundo era apenas ilusão Eu achava que você me amava Olha, eu fui um tolo em acreditar Que alguém como você pudesse amar Mas por favor não me procure mais Estou cansado de sofrer Eu não te quero mais Vou recomeçar uma nova vida E esse falso amor eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Quero esquecer que um dia eu te amei Mas você não me deu valor Chega de sofrer Chega de chorar Eu não aguento mais ficar Me torturando por alguém que não gosta de mim Eu estou cansado de ser o seu brinquedinho Não vou mais te procurar Pode ter certeza Darei a volta por cima Eu vou encontrar alguém Que me dê valor E que goste de mim do jeito que eu sou Eu quero esquecer Que um dia eu te amei E os seus lábios um dia eu beijei Pois nesta vida Tudo passa Vai o sol E vem a lua E com certeza eu vou superar Este amor Eu não quero mais Quero esquecer Que um dia eu te amei Mas você Não me deu valor Vou recomeçar Uma nova vida Pois a seu lado Eu nunca fui feliz O meu mundo Era apenas ilusão Eu achava que você Me amava Olha eu fui um tolo Em acreditar Que alguém como você Pudesse amar Mas por favor Não me procure mais Estou cansado de sofrer Eu não te quero mais Vou recomeçar Uma nova vida E esse falso amor Eu não quero mais Eu não quero mais Quero esquecer Que um dia eu te amei Mas você Não me deu valor Quero esquecer Que um dia eu te amei Mas você Não me deu valor Eu não quero mais Eu não quero mais A lasqueira do caminho da feira Sou eu pesquisado aqui Passei pela frente Samuel Versina A primeira música Me apaixonei Pela namorada Do meu irmão Amor proibido Estou achando bastante Polêmica essa música Me pergunte Se a história é original Se não é Entendeu Não, não pode ser Eu não vivi essa história Mas alguém vivi essa história Mas não posso Falar o nome aqui Ah, com certeza É, é meu É melhor deixar quieto Não falar o nome Não, não, com certeza Não vou me comprometer Entendeu Para quem foi feito Bom, não foi você Então tá, não é Tá ótimo Com certeza Deu ânimo paz É, realmente é uma letra Bastante forte Que às vezes na vida A gente fala Isso não pode acontecer Comigo Mas pode acontecer Com alguém Já aconteceu com alguém Ou pode acontecer Com você também Tomar muito cuidado Como é que é o furaúio Estava conversando Mais com o colega ali No meio do furaúio O coração é traiçoeiro Entendeu Ele é enganador Como se diz O Samuel Versina Estou decorando O nome já sei O Samuel Como é que é Esse segmento musical Fala aí Para quem está O programa Um bom valente show Tem Forró, sertanejo, brega Tudo junto e misturado Viu O que nem diz O nosso amigo Zé Bento Até agora Vai fazer dois anos De programa O único cantor Com esse segmento de música É você Que tem aparecido aqui Se eu não tiver Bom, se eu tiver errado Vocês aí me corrijam Ou me perdoam Mas o Samuel Versino Acho que é o único cantor Que tem vindo no programa Trazendo esse segmento musical Fala um pouquinho aí Para quem acompanha o programa O meu valente show Então Essa linha musical Que eu canto É o rap Só que é um rap Um pouco mais diferente Aquele rap Desonado ao lado romântico O lado romântico Com certeza E eu canto o rap também Mas é claro que eu procuro Fazer tipo uma variação De estilos assim Eu canto um pouquinho De tudo Quando eu comecei A minha carreira mesmo Eu comecei Com um cantor apenas de rapper Só que o tempo A gente vai modificando um pouquinho A gente começa a fazer trabalhos Com o pessoal Que canta pagode Que canta funk Que canta forró Então aí Uma coisa Pega um pouquinho de tudo É, então Você é crédito Você agrada Todo o seu público Tanto que talvez hoje Quando eu comecei Eu pensava que me considerava Até muito como rapper Hoje eles já me encaixam Um pouco na categoria Mais pop Mais pop É, então Porque às vezes Tem muitos cantores de rap Que às vezes Como você fala São os primeiros MCs Que vêm aqui Porque tem cantores de rap Que não vão em programas de televisão Tem aquela burocracia Não vão em televisão Porque televisão é mídia Tem muitos que falam isso É, tem essa Entendeu? É, tem umas coisas também Que assim Vamos pôr no pacote É o funk, né? Tem algumas letras também Que pelo amor de Deus Não dá pra citar não Mas também não dá pra tocar Não dá pra tocar em programas de televisão Não tem, entendeu? E muito menos em rádio Não tem nem como A gente não tá falando nada demais Porque tem letras Que não tem como mesmo Não tem nem como empurrar Mas o legal Eu acho que hoje No mercado musical Existe espaço pra todo mundo Tem o pessoal do rap Do funk O pessoal do forró Do sertanejo Então hoje acho que Tipo o reggae também Pra quem curte Qualquer estilo musical Acho que Tá livre, entendeu? É livre, é livre Você não trabalha O que não Não atinge Pra não trazer problema Tanto pra emissora Porque também não vai Eu costumo falar Isso eu posso falar Eu costumo falar Que tem uns modão aí De posto de gasolina Não tô falando não Então só lá na rua O mesmo que toca Mas bom, deixa quieto Como é que é aquela Aquela questão lá Do improviso Você faz um rap assim A gente pode improvisar Alguma coisa aqui Sei lá Sei lá Me passa uma ideia De alguma coisa Ó Você vai cantar mais uma Deixa o telefone aí Pra quem quiser levar O seu show Certo Aí a Lucy vai passar um tema Quando eu voltar Pra falar contigo Certo A gente já dá uma brincada aqui já Aí você me ajuda aqui também Opa Deixa comigo Pode deixar comigo Quem quiser levar o show Do Samuel Versilho Liga pra onde falar com quem Olha Pra contratar os shows Do cantor Samuel Versilho São Paulo É 011 É 968149723 Repetindo novamente São Paulo 011 968149723 Vocês me encontram também Nas redes sociais Que é no Instagram Samuel Versilho também Facebook Samuel Versilho também E eu tenho um canal no YouTube Que é o canal Versilho também Tem muita coisa interessante lá É só Dar aquele likezinho Ontra eu tava vendo lá No seu canal Tem bastante coisa Entendeu Tem apresentações minha lá Que fiz aqui no teu programa No meu canal E tem uma série de coisas Matérias também Dá uma Se inscreve lá E dá um likezinho Que vai fortalecer aqui Ajuda muito Isso é muito bom Tá bom Vamos cantar mais? Vamos Deixa cair Janaína LodaFrenchBeans.com Vem comigo baby Vem Vem Deixa eu te fazer feliz Segura minha mão Garota Você não vai se arrepender Vem 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 comigo baby Vem Vem Deixa eu te fazer feliz Segura minha mão Garota Você não vai se arrepender Segura minha mão Garota Deixa eu te fazer feliz Prometo você não vai se arrepender Todo mundo merece Uma chance pra ser feliz E sei que você merece Também E sei que você já conheceu No passado Caras que não acrescentaram Nada pra você Mas eu cheguei aqui Estou disposto a tudo Pra fazer você feliz Vem comigo Vem 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 Deixa eu te fazer feliz Segura minha mão Garota Você não vai se arrepender Vem 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 Deixa eu te fazer feliz, segura minha mão garota, você não vai se arrepender, vem, vem comigo baby vem, vem, deixa eu te fazer feliz, segura minha mão garota, você não vai se arrepender, segura minha mão garota, deixa eu te fazer feliz, prometo você não vai se arrepender, todo mundo merece uma chance pra ser feliz, e sei que você merece também, e sei que você já conheceu no passado, caras que não acrescentaram nada pra você, mas eu cheguei aqui, estou disposto a tudo, pra fazer você feliz, vem comigo vem, vem comigo baby vem. Deixa eu te fazer feliz, segura minha mão garota, você não vai se arrepender, vem, vem comigo baby vem, vem, deixa eu te fazer feliz, segura minha mão garota, você não vai se arrepender. Opa, cheguei, oi aquele novo, e aí garoto, o Samuel, o tema é amor bandido, amor bandido, amor bandido, alguém está vivendo essa situação desse amor bandido aí? É mesmo? Mas é amor bandido? É, dá uma palhinha aí, uns 30 segundos, uns 3 minutos, estou brincando. Beleza, opa, vamos nessa aí. Eu sei que você está nesse momento, eu tá curtindo aqui do seu programa, você está curtindo aqui o amor valente show, eu sei que você está apaixonada, o coração enganador, eu sei que seu coração é enganador, eu sei que nesse momento você está pensando naquela pessoa especial, eu sei que você está pensando assim, como é que eu vou levar a sério esse relacionamento? Vou levar a sério, vou levar a sério, eu sei, eu bati do coração, né? O coração, você é enganador, esse coração bandido, você se apaixonou pela pessoa errada? É isso aí, Samuel Veresila, Samuel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, manda cheiro aí para quem você quiser. Legal, cara, olha, eu mando um abraço especial aí para toda a galera que está sintonizada aqui, eu curti no seu programa, o amor valente show, e mando também um abraço muito especial para o meu amigo Bertondo Silva, ele está internado, nosso amigo Bertondo Silva, ele continua no hospital ainda? É, o velhinho Sapeca, um grande amigo, um grande artista também, né? É, gente boa, viu? É, eu fico também super feliz em estar aqui novamente, tá? Entendeu? Olha, o problema, o senhor tem uma energia bastante positiva, né? Obrigado. Uma audiência total, meu amigo. Falou, Samuel. Falei, amigo. Obrigado, viu? Até a próxima, tchau, tchau. É, rapaz, esse aí é o Samuel Veresila, ele fez o rap aí e eu acompanhei só. Até a Janaína deu risada. Eu vou dançar, Janaína, depois não vai direto com o Toninho Martins, mas eu vou dançar um pouquinho, vou. Ai, olha. A inveja mata, tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. A inveja mata, tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Isso é Kennedy Brasil. Ai, 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 ai. Eu chego no seu coração o Kennedy Brasil, o grande forrozeiro sertanejo. Estava quebrando tudo lá, dia 7 de setembro agora, né? Agora passou, lá na festa, lá na cidade de Serra Talhada, Pernambuco. Ele é uma galera lá. Um abraço aí para o nosso amigo Léo Poeta, né? Léo Poeta, que sabadão foi o show de lançamento aí do seu CD. Lançou o CD para todo lado, viu? O cheiro do seu coração, Léo Poeta e a nossa amiga Vani Ferro, que sabadão, né? Das 17 às 18 horas, programa Sábado Show, né? E Boteco do Sábado Show, né? Durante o mês, dois ou três botecos. Está arrebentando tudo, viu? É? Com o Felipe Costa, né? Sabadão agora? É? A Boteco do Sábado Show está um show de bola, viu? Eu vou estar aqui, viu? Eu não sei se eu canto, sábado, bom, eu vim participar. Então, sábado que passou foi o lançamento do CD, né? É uma gravação do DVD do nosso amigo Léo Poeta, o Poeta dos Vaqueiros. Não vai terminar ainda. Não está quase pronto ainda. Vai demorar um pouquinho ainda para acabar de fazer uns reajustes, né? Que você abriu assim. Mas foi muito bom, bom demais. Passar uma noite todinha lá na Casa Sargento, viu? Rapaz, eu bebi tanta água, com tanta batata. Batata até umas horas, viu? O que é essa coisa? Vamos chamar ele? É que eu esqueci, eu queria falar umas coisas. Está vendo, André? Eu não marco aqui, eu esqueço. Amanhã, das seis às oito da manhã, Programa Solbrega, lá na cidade de Caeiras. Rádio Onda FM, 87, Vigo Assim, Caeiras, São Paulo, tá bom? Apresentação, Valentim Souza e Edvaler. Eu vou chegar às sete horas, né? É das seis às oito da manhã, eu chego às sete. Tá bom? Vamos embora, vamos chamar ele. Ele é cantor, compositor. Pela terceira vez aqui no programa, segunda, terceira vez. Pesto, cabra louco, viu? Ah, vem pra cá, Toninho Martins! Cabra louco é ótimo. É, rapaz, pesto cabra doido. Que prazerasso, cara. Eu vou aprender esse passinho teu aí, viu? Essa dança minha... Eu quero aprender esse negócio. Esse passo, eu tô, eu tô, né, como é que chama? Mudar, tô... Patenteando. É, por isso mesmo, né? Eu comecei assim, agora eu tô, né, com o pé. Agora a gente tá com o Rabin solto, que é bem aqui, ó. Olha, vem até de Rabin solto aqui, ó. Tô chique, olha aí, ó. Tô vendo aí, ó. Tô chique. Vou investir... Olha aí, ó. E sua homenagem. Opa! Tá vendo aí? A investimento é uma homenagem aí ao programa O Valente Show. Toninho Martins, eu vou perguntar duas coisinhas pra tu, mas primeiro vamos cantar, né? Vamos cantar, vamos cantar. Bora lá. Dá uma aquecida aqui no troço, não é nosso? Vamos dar uma aquecida no trem. Eu vou ali, eu vou dançar. Eu queria dizer pra você o seguinte, ó. O Caipira hoje aqui vai cantar uma música que faz parte do show. Porque tem um bloco no show que a gente faz um flashback. Flash? Flashback. Coisas antigas, né? Músicas, canções que já fizeram muito sucesso. E são sempre clássicos, né? Músicas que fizeram muito sucesso. E hoje a pedido, eu vou fazer uma música dessas hoje. Valeu? Opa! Então vamos embora. Depois a gente vai apresentar o nosso trabalho, que é bacana também. Opa, então vamos. Espero que vocês gostem. Então manda bala, viu? Vamos lá? Vamos embora? Como é que a gente fala aqui? Desce, Janainha. Deixa cair, Janainha. Tânio Marcin, nossa cama. Bom bom, vale. Sim. Deixa cair, Janainha. Músicas. Cauts wheels crossed the floor I was feeling consistent But the crowd cannot for more The home was once made harder As the sea leans the waves When they called for an old dream The waiter brought the train And so we won't believe As the minute of history Deadly faced the first just constrain Turned the water to the fear And so we won't believe She said there is no reason And the truth is plenty to see But I want to hold my play cards And you know let it be One of the sixty best virgins For leaving for the coast When I thought my eyes were open They might have had me only close And so we won't Lay, lay, lay there As the minute of history That you faced the first just constrain Turned the water to the fear And so we won't Lay, 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 lay there As the minute of history Take your face to push Disgusting Turned the water She said there is no reason She said there is no reason She said there is no reason She said there is no limits She said there is a solo Technique She said there is a state She said there is no limit What a pit what is a secret LAUGHTER I said there is no one Amiga Amiga I said there is no chapter She said there is no situation She said there is no given She dice there is no conversation She said there is noكون No WhatsApp And she says there is no Um beijo no seu coração Vocês estão vendo nós aqui, mas ela está aqui na nossa frente Daqui a pouco ela aparece Lucy Silva Devulgações, que faz parte do programa O Bom Valente Show, está dentro do primeiro dia Aturando, diz ela que é aturando Mas eu não faço nada de errado não Às vezes eu atrapalho um pouco Antônio Bom, já que eu entrei, eu vou perguntar Tudo no começo não é fácil Por mais que você tenha apoio, as coisas não são tão fáceis Assim, né? Bom, não, acho que não vai dar Para passar agora não, daqui a pouquinho Tudo no começo não é fácil, né? Por mais que você tenha apoio, tenha facilidade Há 30 anos atrás 1986, você tem alguma lembrança? Que lembrança você tem aí De 1986? Daqui a pouco a gente vai passar Cara, 1986 A gente estava Praticamente parando De tocar numa banda Que chamava Aquariums E a gente tocava Num clube chamado Clube Recreativo Casa Pernambucana Ficamos Ficamos quase oito anos Tocando com essa banda Qual seria o... E nesse período eu estava Parando praticamente já Porque o clube estava sendo Era rendado por uma pessoa E essa pessoa Estava entregando Ele teve problema de saúde E resolveu parar E logo em seguida A gente A banda começou A cada um Querer seguir seu rumo Seu rumo E eu comecei um trabalho Solo Carreira solo Nessa época Então você lembra, né? Pode chamar lá? Pode? Vamos ver O que é que eu... Ai, cara Puxa vida É isso aí, ó Agora arrepiou aqui, ó Olho para a chuva Que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata Que não vai parar Aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Numa chuva que caiu Mudou quase nada Mudou quase nada Meu coração se partiu Chuva, trago meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela Pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos Ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique A esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva Chuva Traga o meu amor Oh, chuva Traga, por favor Caraca Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela Diga a ela Pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos O ritmo dos pingos Ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não me deixar triste assim Tomara que eu não fique 1986 Nós não somos velhos não Só tem 30 anos Emocionou agora 8 anos 8 anos, 20 anos Então você Agora Vendo o retrato A gente vai lembrar 1986 1986 Isso aí veio do fundo do baú Então gente Não é fácil não Eu costumo falar direto, direto Eu falo direto Eu sei que a galera xinga Mas não é fácil A carreira não é fácil não 10, 15, 20 anos Quando você está aparecendo aí A primeira vez que eu encontrei o Toninho Martins Foi lá no programa da Cedinha Veiga Lá na Foi, foi O Ipiranga Ipiranga Feijão de corda Ipiranga Isso aí Tem uns dois anos Então já tinha passado 20 e tantos anos atrás Correndo aí Correndo aí Ah, com certeza É que eu costumo falar Em algum lugar a gente chega, né? Pois é Então se Nessa época aí Você estava em uma banda Sim Nessa época aí Você vai cantar mais duas Aí o cabelo já estava curto Cabelo? O cabelo já estava curto Não É porque esse cabelo aí Era aqui, ó Ah, é? Era compridão O meu era assim também Ô Toninho Você vai cantar duas músicas direto Aí depois vamos fechar o programa com mais uma Mas rapidinho Nessa época aí Algum colega seu Seguiu carreira solo Continua, parou Você tem contato, não tem? Cara Muitos estão aí Muitos estão aí no mercado até hoje Que fazia parte da mesma banda Sim, muita gente continua Eu acho que a paixão da música Não tira a gente da música Não tira, né? Você sai de cena por N razões Você busca alternativas Nunca foi fácil viver de música Não é fácil Então Mas aquilo que está tatuado aqui dentro Não sai nunca Não sai Não sai Vamos cantar mais? Bora lá Ela olhou pra mim Deixa cair, Janaína Dessa vez você não me pega mais Olha o que você fez Ficou mandando um zap Atormentando sem parar Eu tive que mudar o número do celular Pois ficar com você já não tava legal E uma só vez Você fez um inferno em minha doce vida Falando mal de mim para suas amigas E se eu não fosse seu Ele ia me dar mal E humilhou, me xingou Jogou meu nome ao pimento Pois o que fez dessa vez Me queimou Assim eu não aguento Quer saber Que se dane você Dessa vez conseguiu me enlouquecer Quer saber Você não me pega mais não Tô fora, tô em outra Eu não quero nem saber Eu quero é ficar bem longe de você Olha o que você fez Ficou mandando um zap Atormentando sem parar Eu tive que mudar o número do celular Ficar com você já não tava legal E uma só vez Você fez um inferno em minha doce vida Falando mal de mim para suas amigas E se eu não fosse seu Eu iria me dar mal Me humilhou, me xingou Jogou meu nome ao pimento Pois o que fez Me queimou Dessa vez Assim eu não aguento Quer saber Que se dane você Dessa vez conseguiu me enlouquecer Quer saber Você não me pega mais não Tô fora, tô em outra Tô fora, tô em outra Eu não quero nem saber Eu quero é ficar bem longe Dessa vez conseguiu me enlouquecer Quer saber Quer saber Você não me pega mais não Tô fora, tô em outra Eu não quero nem saber Eu quero é ficar bem longe Bem longe de você Tomei o Martinho no programa Um bom valente show Mais uma Vamos Simbora Eu adoro sua cara de sono E de ouvir o som da sua voz De manhã quando vai preparar O café pra nós Como cuida de mim nos detalhes Minha agenda não está mais comigo Cuida até do dia de futebol Com meus amigos Ela é minha cara, metade Minha amante, minha companheira É a mulher que eu escolhi pra viver A vida inteira Essa mulher é demais Essa mulher é demais É a mulher que eu escolhi pra viver Há muito tempo atrás Essa mulher é demais Essa mulher é demais Quero viver com essa mulher Para sempre Não deixo jamais Ela tem tudo o que eu pensei Que eu sonhava ver numa mulher Mais uma relação pra ser Do jeito que ela quer Tem que dividir o comando Ser um amante feito a moda antiga Daquele tipo Daquele tipo que leva flores Independente de brigas Essa mulher é demais Essa mulher é demais É a mulher que eu escolhi pra viver Há muito tempo atrás Essa mulher é demais Essa mulher é demais Quero viver com essa mulher Quero viver com essa mulher Para sempre Não deixo jamais Ela é minha cara, metade Minha amante, minha companheira É a mulher que eu escolhi pra viver É a mulher que eu escolhi pra viver A vida inteira Essa mulher é demais Essa mulher é demais É a mulher que eu escolhi pra viver Há muito tempo atrás Essa mulher é demais Essa mulher é demais Quero viver com essa mulher Para sempre Não deixo jamais Quero viver com essa mulher Para sempre Não deixo jamais Ei, lasqueiro no caminho da feira Rapaz, olha um trio de três Você viu? Toninho Martins, Valentim Souza e Samuel Verci No palco do programa Olha, tá nascendo um trio aí agora Tá nascendo um trio A primeira vez, viu? A primeira vez A primeira vez um trio de três No palco do programa No rolando de show Ela fez assim Quatro minutos Vai fechar o programa? É, eu vou falar um monte de coisa ali Eu deixei ali Eu não sei porque que coisa que eu escrevi Deixa ali É uma lapiada rapidinho Eu tava assistindo Vendo o tubo lá A participação do Toninho Em 2014 No programa do Jacaré Caramba Você tava falando Ele perguntou alguma coisa lá Sobre composições Você tinha 300 e poucas Sim 300 e poucas composições Foi naquela em 2014 Aí o segredo é paixão É amor É Pra escrever Tem tudo com isso Eu acho que Você tem que Você tem que ter inspiração Tem que ter inspiração E é um negócio curioso Essa pergunta Nunca falta Sempre ela Aparece no meio das questões Da onde nasce a inspiração? Cara É coisa de Deus É coisa de Deus, né? Porque eu acordo No meio da noite Eu já tenho Do lado da cama Eu já tenho papel e caneta Aham Porque é na hora, bicho Eu já tenho que escrever Na hora que veio Aí dá continuidade Pega algumas coisas ali E a música sai assim, ó Deixa algumas coisas ali Escrita ali E dá continuidade na música Muito Não, eu já pego Hoje a gente tem A gente tem a felicidade De poder gravar tudo no celular No celular Porque já vem uma coisa assim Meia melódica Então eu pego o celular E já dou uma melodia Aí já fica Pra não esquecer O que eu acordei pensando Pensando Depois a gente faz o acampamento Eu vou fechar o programa Samuel não é diferente também Pra escrever, né? É, com certeza Pintou aquela inspiração Já pega a canetinha lá Já marca Hoje quando tem celular Você já vai lá Já grava no celular Pra você não perder aquela levada E aquela ideia, né? Mas a música é simples Não é aquela coisa Ah, eu quero compor uma música agora Aí você vai Não, naturalmente Você tá aqui De repente pintou aquela ideia Você vai lá e anota, entendeu? Bem na maneira que ele falou aqui mesmo É verdade Não pode perder a oportunidade Do pensamento Que nem você brincou com ele ali, né? Ó, escreve uma música aí Sobre amor bandido Né? Cara, eu posso Se você pedir isso Agora eu sento ali Vou ficar 300 horas ali E de repente não acontece nada Né? Mas eu vou embora Com esse negócio na cabeça Às vezes eu acordo no meio da noite Com tudo na cabeça Com tudo na cabeça Você já passou o contato? Já? O contato? Já passou o contato? Pra quem levar o show? Ah, contato para contrato? Isso Ah, isso é importante 011 São Paulo Que elevatório Martins aí 011 São Paulo 99249 4998 Gente Essas canções Que vocês ouviram aqui Elas estão Nas plataformas digitais Todas elas Spotify Suba a Música Cifra Clube Algumas tem até As letras Como tocar lá Então Se não tiver lá Procura no meu Facebook Torinho Martins Procura no Instagram Que vai estar lá Em algum lugar Vai encontrar Vai encontrar lá Com certeza Mas aí hoje Bem tranquilo Não se vende mais CD Não Não vende mais CD Baixa a música lá E acompanha a gente Dá um like lá Aperta o sininho Se inscreve no canal do Youtube Tudo isso aí É uma forma de você Retribuir A canção Que está ali E prestigiar O nosso trabalho Que a gente Agradece demais Isso é muito bom Eu vou fechar o programa Esse Tem uns Esporte Fly Tudo difícil Amigo Esse é o programa Mou Valente Show Quinta-feira Estamos de volta Nossa amiga Éri Bezerra Vai estar aqui No programa Mou Valente Show Pela primeira vez Quinta-feira Tá bom É isso aí Lembrando amigo Tem espaço Para todo mundo Vamos respeitar A todos Para todos Poderem respeitar E vamos entrar Pela porta da frente Porque na hora de sair É melhor né Entrar pela porta do fundo Vai sair por onde Tá bom Um cheiro Para todos vocês aí Lá da cidade de Malaíra Um cheiro Para a galera De Santa Cruz Da Baixa Vida Serra Talhada Pernambuco Fechando o programa Com ele Toninho Martins É nóis Um beijo Para todos os internautas Para todos Que acompanham Esse programa Amor Vamos conversar Eu preciso te falar Olha amor Que amor é esse Que arrebatou Meu coração Me desprezou E me deixou Na solidão Você me envolveu Com seu feitiço E ainda diz que não tem nada com isso Eu fui apenas mais uma paixão De verão O que estou sofrendo Até parece castigo Vivo chorando Esse amor bandido Que roubou meu coração Olha amor Por que me trata desse jeito Por que viriu tanto meu peito Por que você me abandonou Olha amor Olha amor Eu não consigo entender Está difícil esquecer Eu sofro porque me deixou Que amor é esse Que arrebatou meu coração Me desprezou Me desprezou E me deixou Na solidão Você me envolveu Com seu feitiço E agora diz que não tem nada com isso Eu fui apenas mais uma paixão De verão O que estou sofrendo Até parece um castigo Vivo chorando Vivo chorando Esse amor bandido Que roubou meu coração Você me envolveu Com seu feitiço E agora diz que não tem nada com isso Eu fui apenas mais uma paixão De verão O que estou sofrendo O que estou sofrendo Até parece um castigo Vivo chorando Esse amor bandido Que roubou o meu Que roubou meu coração É isso aí Fica com Deus Até quinta-feira Valeu Olha só E agora diz que não tem nada com isso Eu vou falar com isso